E aí, gente, é o famoso pôr do sol na praia do Iracema. Vou deixar com vocês aí só o som da brisa. Sente aí, gente, sente aí. Lá se vai ele, mais um dia. 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 E assim, gente, o sol se põe aqui na famosa praia do Iracema, em Fortaleza, Ceará. E aí, gente, o sol se põe aqui. O sol se põe aqui na famosa praia do Iracema. O sol se põe aqui na famosa praia do Iracema. É o contrário, né? É o contrário.